E vamos saber como foi a agenda do Papa Francisco nesta quinta-feira? Agora é a Hora do Papa. O Papa Francisco presidiu nesta quinta-feira, na Basílica de São Pedro, fora dos Muros Vaticanos, a celebração das segundas vésperas, encerrando a semana de oração pela unidade dos cristãos. O tema deste ano foi amarar o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O pontífice destacou a importância de não reduzir a fé a uma busca egoísta por benefícios pessoais, enfatizando que o amor ao próximo é essencial para a verdadeira vivência do Evangelho. Francisco também destacou o apelo de Jesus pela unidade dos cristãos e a importância da oração como o primeiro passo desse caminho. O Papa também expressou solidariedade e pediu orações pelos fins das guerras, especialmente na Ucrânia e na Terra Santa. O Papa concluiu encorajando todos a seguir em frente com oração pela unidade, pois esta é a vontade de Deus para a sua Igreja. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os prelados auditores do Tribunal da Rota Romana. Durante o encontro, o Papa enfatizou a importância do discernimento nos processos de nulidade matrimonial e a necessidade de favorecer a verdade e o bem das pessoas, recomendando que os juízes realizem esse discernimento de joelhos, implorando o dom do Espírito Santo. O pontífice ressaltou que o Tribunal da Rota Romana lida com casos delicados e dolorosos de nulidade matrimonial e pediu celeridade nos processos sem comprometer a justiça. Francisco enfatizou a necessidade de prudência e justiça nos julgamentos. O Papa encerrou lembrando a importância da formação permanente dos juízes e da investigação cuidadosa para evitar julgamentos apressados. Como sabete bem, por sua experiência, o trabalho de julgamento de julgamento é muito fácil. Raiar a certeza moral sobre a nulidade, superado por causa concreto a presunção de valididade, implica portar a termina um discernimento a qual todo o processo, especialmente o instrutoria, é ordenado. Tal discernimento constitui uma grande responsabilidade que a Chiesa oferece, porque influiça fortemente na vida das pessoas e das famílias. Precisamos enfrentar esse desafio com coragem e com lucididade, mas, primeiro de tudo, é decisivo contar com a luz e a força do Espírito Santo. Quero Judici, sem preguiça não se pode fazer Judici. Sem preguiça não se pode fazer Judici. Se alguém não prega, por favor, se limita. E melhor assim. As seis religiosas da Congregação Santa Ana, que foram sequestradas em Porto Príncipe, no Haiti, em 19 de janeiro, foram libertadas, juntamente com as outras pessoas que estavam com elas como reféns. Francisco havia feito um apelo emocionado no Ângelos do último domingo, pedindo pela libertação das freiras e pelo fim da violência que assola o país. A Igreja Católica Haitiana organizou uma vigília de oração pelas religiosas e por todos os sequestrados, pedindo o fim da violência e respeito pela dignidade de todos os filhos de Deus. A notícia da libertação foi confirmada pelo arcebispo da capital haitiana, Dom Marques, que expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante essa difícil situação. Nós sofremos muito quando há essas situações porque a Igreja é sujeita, digamos, a esses momentos de perseguição ou de desencontro e é envolvida em situações que, digamos, não deveriam mais acontecer quando estamos em um período tão grande dos direitos humanos, da liberdade religiosa, etc. Mas sabemos, Jesus mesmo nos preveniu, que essas situações existem. Então, quando acontece um fato desses, que nós podemos ver libertadas as irmãs, libertadas as pessoas, nós sentimos uma alegria muito grande, porque nós sabemos qual é a razão pela qual elas foram presas, né? Ou elas foram, digamos, separadas na sua liberdade. E são pessoas que trabalham pelo reino de Deus, trabalham pelos valores autênticos, né? E eu, simplesmente, também sinto uma grande alegria, porque vejo com que atenção de pai o Papa Francisco segue essas situações e procura dizer a sua palavra também. A Orquestra Maré do Amanhã, que reúne estudantes do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, fez uma apresentação especial no Vaticano para o Papa Francisco, durante a audiência geral de ontem. Esta é a segunda turnê do grupo pela Europa e é a segunda vez que se apresenta para o Papa. Criada em 2010, a orquestra foi eleita Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro no ano passado e já acolheu mais de 4 mil estudantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto